O que eu valorizo nela? A força. A resistência nos momentos decisivos. A proteção. Como ela cuida de tudo. Ela tem uma combinação única. Única, como a minha cor. Novo e média excellence. Uma poderosa combinação de ativos que protege, reforça e cuida do cabelo. Tripla proteção para cabelos 85% mais resistentes e macios. E média excellence de L'Oreal Paris. O melhor cuidado para uma cor única como a gente. Porque você vale muito. Porque a gente vale muito. Porque a gente vale muito.